Peça a festa. Quer cuidar o zinho do senhor, pai? Meu bebê. É o preferido, né, que o senhor fica falando que ele é o preferido. Eu tava dando uns agar na véia dele ali. Eu vou tirar a foto, tá, pai? É o bebê do senhor, pai? É o preferido? É o preferido, senhor? É o preferido, meu bebê. Gravei tudo, meu filho. Tem sim que o senhor medrou, você não gosta de contar pros meninos que ele é o preferido? Então fala aí, ele é meu preferido. É, é pra contar. Agora ele se caga de tudo. Olha, olha. A véinha tá bem ali, deitadinha, ó. Deitando de lá. Já vou derrubar ela pra ter sofalica. Hoje ela não quis a costela do véio, não. Pra ela fazer um serviço. Vou deixar uma lista de serviço hoje pra ela. Tá bom, tá bom. Você vai? Se ela não fizer. Se ela não fizer, quando eu chegar em casa depois, o chicote vai estralar. Se acabar o serviço, você precisa comprar tinta pra pintar a casa. É verdade, seu Paulo. Boa ideia, acho que eu vou comprar uma tinta pra ela dar uma retocada aqui na pintura dessa casa. Filha! Calma, no quadrado eu sei. Vem do mato! A Miri tá dormindo já. Vem do mato, tadinha. Vem pra cá, meu amor. A gente tá com visita. Não sei se você percebeu. Senta lá perto da sua avó. Senta lá as duas, Zequinha, juntas. As duas. É, eu não entendo. A Miri não conversa com a gente aqui. Nosso contatinho dela é da hora. Ela fica com vergonha. É, mas com os contatinho dela eu não fico vergonha. Como é que você sabe? Você conhece os contatinho dela? Tem que passar o número pro pai dela, pro pai dela ficar sabendo, essa negrinha. E ela fica alegre, né? Você é bonita. Ai, meu leenato. Aí, pai. Olha nos peixes aí, Nilson. Ó, a veinha. Tá se achando. Vira pra cá, veinha, pra nos ver você de Jaguatirica. Tá se achando que a Dani me deu uma roupa de Jaguatirica. Olha pra mim. Eu sou de Jaguatirica. Dá a rebaladinha pra nós ver a foto da bunda. Eu sou de Jaguatirica. Ai, 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 gente. Jaguatirica. Aí, Nilson, ó. A bonitinha. Fez comida, sentou aqui, falou que ia comer depois. Todo mundo comeu, tomou sorvete. Ela foi pesada também, olha lá. Não comeu não, tá? Vai almoçar, mãe. Vai almoçar, mãe. Dá isso aí. Debochada. É muito debocha. Dá isso aí, mãe. Vai almoçar, mãe. Agora. Jaguatirica. Aí, amor, você não é porra. Você não falou que ia educar ela? Dá a cara de sorvete que a senhora não almoçou ainda. E o meu dadinho não vai dar certo. Olha a agudinha aí, hein? Não, o senhor... Do jeito que o senhor achar melhor. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, Baiano. Deixa eu te falar com você, Baiano. É o negócio aqui. Como é que é, mãe? Tem a cama? O que é que tem a cama, mãe? Não afunda, gente. O que é que tem a cama? Ah, não gostei, não. Você falou que ficou confortável na cama, não? Ah, claro que não. Não, você vê. Vamos dormir aonde você se sentir melhor. A cama é dura, sabe? E ali... É, daí estranha muito. Ah, você sabe qual é a colchão que eu digo? Ah, aqui é o colchãozinho que ela se usa. Ah, aqui é o colchão bom. Aqui é o colchão ortopédico.